Olha isso, olha, olha isso, olha esse bebê, vê se eu posso com uma coisa dessa, ó. Ei, vamos sair? Oi gente, tudo bem? Hoje é aniversário da minha mãe, parabéns! Oi gente, canta parabéns Miguel pra vovó! Parabéns pra você! Ele tava bravo porque ele não queria ir na cadeirinha. Óbvio! E como eu disse, gente, que hoje eu iria dar um presente pra Vanessa. Você ia dar um presente pra ela? Eu disse que... Ah, porque ontem foi dia da mulher e ele nem se lembrou, nem um beijo ele me deu. Eu achei que era hoje, gente, daí eu preparei algo do fundo do meu coração. O que que é isso? Algo que eu... Foi difícil, gente, foi difícil conseguir. Mas eu correr atrás, tive que correr atrás. Correr atrás? É porque o vento tava levando! Ahhhh! Bravo! O vento tava levando, eu tive que correr atrás. É o hambúrguê que ela tava esperando. Eu postei uma foto no Facebook e assim ó, essas são as flores que eu ganhei do dia do Pierre. Você tá me dando isso? É uma flor? É uma flor. É uma flor. É uma flor. É uma flor. Fechada ainda. E tem o seguinte, o significado dela é muito maior do que qualquer porquê de flor mais caro do mundo. Qualquer significado dela? Que é o amor. Que paria! O amor está representado aqui por essa flor. Homem esquecido! Homem arrependido! Está aqui representado por essa flor. Amor em forma de flor. Você não vai pegar o meu amor em forma de flor. É você pegar esse amor em forma de flor e comer o seu amor! Comer o seu amor! Como é que vai fazer pra vovó hoje? Parabéns! Pra você! Ah, meu Deus! Eu não acredito, gente! Ih, dá pra vovó a cesta? Dá pra vovó! Ai, quanta coisa gostosa, vovó! Olha só o que você vai comer! Parabéns! Pra você! Nessa data querida! Vamos cantar, Guel! Sem dúvida! Vai, Guel! Parabéns! Pra você! Nessa data querida! Viva, vovó! Viva, vovó! Viva, vovó! Dá parabéns pra vovó, Guel! Êêêêêê! Agora eu adoro esse negócio aqui! Êêêêêê! Ai, tá quente! Fala, é pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! 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 Como vai, éTeiêêêêêêêêêêêêêêêê eyu! Min- carinha é bon pageiaêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê she JCool! Mãe, mamãe, eu não peço. Tome, tome, tome. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Goi. Obrigado.